O João Kim, mais veterano, na casa dos 30 e poucos anos e o Luciano que não tem nem 20 ainda. É, vai ser o confronto desistindo, né? Olha lá, o João já começou, jogando cruzado, chute na coxa. Belo frontal do Luciano. Vemos ali o Luciano bem posturado, trabalhando os golpes na longa distância. Bom chute na cabeça agora. Belo chute na cabeça. Falei que ele era bom de chute? Chuta muito. Chute na coxa. O João ali também muito bom de boxe, né? Passando bem no boxe, encurtando bem, mão pesada. Luta muito boa. Opa, pegou chute. Pegou mais um chute. Pegou na têmpora o chute do Luciano. Pegou chute de raspão, pegou subindo, não é? É, aquele que pega de caspelinha, de revezgueio, de fianco, como queira chamar. Sentiu. Será que o Luciano vem jogando uma joelhada pulando agora, hein? Se você acertar essa eu vou embora, tô falando sério. Vocês narram as últimas. Quer ver ele dar uma joelhada pulando ali? Para, para, nem começa. Olha lá, quase pior que... Belo chute. Vai insistir no chute. Ele tá tendo muito sucesso no chute. É como se diz, né? Time que se ganha não se mexe, né? É, ele tem que começar a chutar a costela, porque ele vai começar a erguer a guarda, porque o chute tá entrando na cabeça e vai abrir a costela. É o cobertor curto. Belo cruzado. Tá sentindo, ó, o chute na costela. Tá vendo que eu acerto, hein? Eu também acerto, Bruce. E vou te falar. Mas dá ajoelhada, se você acertasse, sério que eu ia embora. Mais um knockdown. Guri tranquilo. Luciano, João sentindo ali. Esperando para voltar. É, não sei se ele... Retornou na oitava. Se ele vai até o final ainda desse round, hein? Faltando um minuto ainda para esse round. Mais um knockdown acaba. Mais um acaba, né? E a distância agora, a pontuação, já é um 10x7 aí, né? Chuta muito bem. Belo de... Nossa senhora! Acabou. Não precisa nem abrir contagem. Não, acabou. Tá fazendo embaixadinha já. Acabou. Três chutes. A dois minutos e quatorze do primeiro round, o vencedor por nocaute é Luciano de Paula! Tchau, 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 tchau.